Atenção que eu trago pra uma outra imagem de uma execução a sangue frio Olha só esse flagrante Tá vendo esse rapaz de camisa branca na frente? Vai ser executado, ó Nesse momento a gente congela a imagem porque ele leva um tiro na nuca E logo depois o assassino vai correndo ali, ele tava numa bicicleta Repare de novo no começo da imagem que eu quero que você acompanhe O momento em que os dois chegam, tanto a vítima como o executor A vítima estaciona a bicicleta, caminha ali a passos acelerados e executa O assassino chegou por trás desse trabalhador que é um açougueiro e efetuou vários disparos O Pedro Paulo Santos, de 42 anos, chegou a ser levado pro hospital, mas não resistiu aos ferimentos A polícia de Salvador, onde aconteceu, na verdade esse caso aconteceu em Teixeira de Freitas Que fica a cerca de 800km de Salvador, está procurando o atirador que fugiu de bicicleta O detalhe é que as informações que a gente recebeu é que esse rapaz tinha saído do açougue Onde trabalha, pra comprar bala pro filho dele e quando voltou foi executado Ainda não se sabe qual que era a motivação do crime, se era algum acerto de contas Se esse rapaz era apenas um matador de aluguel contratado pra, claro, executar a sangue frio E um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, você que tá em casa Que nessa moto tem uma mulher e uma criança Ó, olha o momento de execução, uma mulher e uma criança do lado direito Que de repente ela lhe protege a criança de algo em torno de 10 anos e depois consegue correr Caso que a gente traz aqui no primeiro impacto pra você Que isso é um dia